O estádio Cícero Pompeu de Toledo completa 60 anos, mas a gente conhece ele como Morumbi. Um lugar de muita alegria para os clubes paulistas, mas em especial, claro, para o dono da casa, o São Paulo Futebol Clube. Então hoje a gente vai fazer um passeio na história e na memória desse estádio com um convidado muito especial, Muricy Ramalho, que não está presente aqui de corpo, mas com certeza está presente de alma e já está esperando a gente no vestiário. Então vamos lá contar a história do Morumbi. Bom, a gente começa esse nosso passeio nesses 60 anos de Morumbi, aqui ao lado do Muricy Ramalho. E na minha esquerda tem uma salinha ali no fundo, Muricy, que eu fiquei sabendo que para entrar lá era só você e quem você autorizava, é isso? Conselheiro, diretoria, eu ficava fora porque ali é meu local de trabalho, eu tinha que estar bem focado no que eu estava fazendo. Eu ficava ali ligado no que a imprensa estava falando, entendeu? Muita ondinha, muita fofobinha. Eu já tomei chute na canela deste homem também. Ele acha que ele é bom ainda, hein? Eu já sabia mais ou menos quem que eram os caras, né? Eu falo um pouquinho de Deval, se você sabe um pouquinho. Vamos lá na calçada da fama e também na sala de troféus? Vamos lá, que é um lugar muito interessante de se ver, muito legal. Passeando aqui pela calçada da fama linda do São Paulo, dos nomes que fizeram história, que marcaram época aqui, só tem um com ruga na cara, sem cabelo, já velhinho. É você, cara. Os outros é só da época que jogava. Pô, velhinho não, velhinho é demais, hein? É que me puseram num monte de cara novo aí. Eu tô olhando aqui, tem a estrela de Muricy Ramalho, mas não tem a estrela de Tene Santana. Pô, isso aí não existe, hein, meu? Pô, ele ia dar uma moral pra mim e pôr ele do meu lado aí, né? Que aí acho que ficaria muito legal, né? Imagina, os dois treinadores aí, um perto do outro. Tele, que foi campeão do mundo, eu que fui campeão brasileiro. Vamos pra sala de troféus? Vamos lá, tem um monte de troféu lá que eu também participei. Eu tô me sentindo o pai do R2-D2. Você sabia que os troféus do Tri Brasileiro, eles estão todos juntos? Coisa linda, hein, cara? Os três juntos, muito legal. Ser campeão três vezes, né, brasileiro, é pra entrar mesmo na história, né? Por isso acho que tá aí no lugar, no lugar especial aí no Buruque, né? E aqui o seu expressinho, Muricy, olha o expressinho aqui, ó. Além do título que deu, do que só enfrentou equipe de poderosa, Corinthians, Penharol, Esporte Cristal, ele deu muitos jogadores pro time de cima, né? É. Se você for ver aí, pô, tem Rogério Senna, tem Caio. Esse Caio era fraco. Então, nós temos um grande problema nesse time, hein, que era sem centroavante, ele ficava sem centroavante. É um time jovem, mas que todos estão vendo que tem muita vontade e muito a oferecer pro São Paulo. Bora! Valeu, vambora! Aqui chegamos na sua área, Muricy Ramalho, é aqui que você dominava. Ah, agora tá passando um filme aqui já na minha cabeça, né? Eu aí do lado, aí na frente do banco, né? Porque eu nunca sentei nesse banco aí, né, cara? Esse banco aí, eu não sentava nunca, eu ficava em pé, andando pra lá e pra cá. O meu? Você não vai me botar no jogo, não? Ei, no Grito não vai ganhar, não, cara. Tem que treinar bastante e tem que esperar essa oportunidade, cara. Aí sim, você pode reivindicar alguma coisa. Vai com calma aí, treinador sou eu. Quando você pensa no Morumbi, quando você lembra, o que vem de principal, assim, de momento, de imagem, um gol que você fez, um título que você ganhou? Eu tenho um gol que ficou marcado na minha cabeça, foi contra o Santos, que eu dibrei muita gente, sabe? E na saída do goleiro eu toquei no pé de apoio dele, foi um golaço. E é engraçado, né, Muricy, porque agora a gente vive essa era das arenas, né? E acho que até por isso o Morumbi ganha um caráter especial, diferente, né? O Morumbi ainda tem esse espaço todo, nessa comodidade, e também é essa coisa que você falou, cara. É boa raiz mesmo, de cimento, né? Então, realmente é uma... É muito legal estar participando de algum evento no Morumbi. Um dos últimos grandes momentos de emoção pra você aqui foi na pedida do Rogério Senne, né? O Morumbi inteiro cantando o seu nome deve ter sido de arrepiar, né? Eu acho que eles gritaram mais meu nome do que do Rogério, cara. Foi uma coisa incrível. O que significa o Morumbi pra você? Significa tudo no que diz respeito ao futebol, cara. Aí eu cresci, aí eu nasci, pô. Aí eu conheço todo mundo. Conheço desde o porteiro até o presidente. Conhecia todo mundo aí no Morumbi, entendeu? É a minha casa. Eu, quando volto, é muita alegria, né? Então, é, fico feliz, né? De ter participado todos esses anos aí do Morumbi.